Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 No último episódio eu enfrentei o líder de série U Só que uma versão da ditadura militar do Zawa É um rolê meio Pinochet Mas enfim, entre esse episódio e o outro eu dei uma treinada nos meus Digimon Eu deixei o Gilmon level 34 e os outros dois level 30 Porque porra, principalmente o Patamon e suas evoluções não estavam dando ponta nem um pouco Eu aprendi também o Atomic Blaster do MetalGrowmon Muito bom, acho que é isso mesmo Na verdade eu aprendi várias habilidades da hora Tipo, tira bastante dano, porque os Luíses também daqui são muito fortes Enfim, agora eu tenho que arrumar um jeito de chegar no setor sul? Leste? Sul Sul Setor sul, isso mesmo, não estou errado É, eu vou chegar no setor sul porque, mas a gôndola ela não está funcionando Então eu vou ter que ir lá para aquela praia em Açúcar, perto de Açúcar City E lá eu vou pegar o Submarine Mon para dar um rolê até lá É, mas também eu vou acompanhando por aqui, porque as batalhas estão bem mais interessantes E eu estou usando o Glowmon, o Glowmon ele consegue dar conta do que está acontecendo Até agora acabou que não foi resolvido esse problema da cutscene aí que tem Que do meio de nada o negócio só fica doido, e acabou né mano, é triste, mas o que é que segue? Eu nem vi quando é que eu tapa mesmo, que tipo, se o HP dele é o que, 900? Deve ser, que tira 880 e fica quase morto, deve ser 900 ou o próximo É, pô, eu consigo matar ele só no soco mesmo, sem ficar gastando MP E fora que a cutscene do ataquezinho é bem chatinha Vamos lá então Cara, é muito louco que está tudo aqui Na verdade, mudança de plano Eu vou ver se tem algum Digimon muito forte por aqui para enfrentar No caso, no protocol forest do inferno aqui Forest não né, no caso tem que entrar no protocol ruins Eu nem sei que bicho pode aparecer aqui Mas o percurso é exatamente o mesmo do... Do outro servidor, servidor de açúcar Ah, e caso você tenha pegou o barco andando É, esse servidor aqui é o Amaterasu Já estou na parte um pouco mais para frente do jogo E está aparecendo... Os bichos bizarros mano Olha só isso Ah, mãe, múmia Pô, tirou um dano bom Eu vou até usar então o Abamento Blaster agora Porque... Estou precisando Porra, 1600 Estou batendo bem Falta bem pouco para eu chegar no 99 com o WarGrowmon Depois disso Depois disso eu não sei necessariamente quem que eu vou estar treinando E... Outra coisa também que eu não sei se o áudio desse vídeo vai ficar lá muito bom Porque... Eita desgraça do céu E... Trenque Pula Eu não sei se o vídeo vai ficar bom porque... Eu estou com o ventilador ligado que está muito quente Está tipo papo de 35 graus Black Magna Gargomon Boom Boom I'm Black Magna Gargomon Você quer lutar comigo? Já é, eu luto contigo Já é, eu estava muito entediado porque ninguém mais vinha aqui Ok, vamos começar Não vai ser tão fácil me vencer É, outra coisa que eu podia ter feito era... Ver o corre do... Podia ter recarregado meu HP, né? Mas... Eu vou usar... Mega Protection Porque... Enquanto esse bicho aí... Aparentemente... Não... Não dá pra brincar em serviço não Viva o Cidade Tá bom Vamos ver como é que o Atomic Blaster funciona ali Bom dano, bom dano Enquanto eu levo de dano na porrada dele Tô tankando bem E a porrada fica com... Porque as vezes a porrada é... Tá, a porrada não tá tão bom não Pô... Ele diminuiu a velocidade E mesmo assim eu consigo atacar... É... Esse bicho... O... 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 Já entriçosou... Ih, é... É... Caca Sabia nem que... Os pessoal aí tinha esse golpe assim Ah, eu vou tentar usar o Atomic Blaster... De novo Acabou, tá dando dano pra caramba Desgraçado Aguenta, garoto Força, meu campanheiro Vai lá, vai lá Ah, não Ele defendeu o terceiro seguido Pai, ele foi diminuindo minha velocidade de novo Mas pelo menos não levei dano Então tá tranquilo Tentar pela quarta, quarta não, seria a quinta Porque ele defendeu três Defendeu quatro Ele tava com alguma parada de aumentar a defesa? Ah, então tá explicado Agora a defesa dele tá normal Ele levou a pau Pô, achei que ia bater muito mais Agora ele morreu Mas boa, Romon, você lutou bem Golou com... Cara, eu ia até colocar... A... Magna... Não, a Ange é um bom Só que... Ela é champion E ele é ultimate Mesmo que ele não levei um 99 E não vai ganhar XP Eu acho que nessa situação Eu vou usar esse golpe aqui Porque esse golpe é bom Eu não mostrei também aqui Eu acho Ai, tirou um daninho Ai, tirou um daninho Tirou um daninho Tirou um dano no caralho Tá, vamo lá de mega tornado então Que isso O maluco exagerado, mano Exagerado Joga nas suas fãs Eu sou mesmo exagerado Sua piscina está cheia de erradores Mas... Não é isso não É... Agora eu acho que ele vai morrer num golpe só Principalmente que porra Esse golpe do Grappleomon Tá... Absurdo Ai... 591 Perfect Com 3 mil de HP desse sogro Oh, meu Grappleomon Tá aguentando muita porrada Que... Que... Que será que ele vai dar de item? Vai dar item? Uou... Você venceu Você é forte Ah... Claro Eu estive batalhando todo mundo Uou... Isso é incrível Vou te dar isso aqui É... Um... Capacete selvagem Bem... Boa sorte Estarei torcendo por você É... Não tem nada aqui E aparentemente Aqui só aparece O... Mamimão mesmo Desgaste Aí ele... Não... Não é só o Mamimão É o... Gargoylemon Isso aí apareceu em outro canto aí também Por aqui Eu não lembro onde Mas tal... Ah não... Acho que o... O líder De... King Long John 1 Sei lá... Seria o de Amaterasu Não lembro... Não lembro... Porra mano... Os nomes chineses é sacanagem né cara Porque... Tudo em chinês significa cavalo Se você falar... Qual a pronúncia errada É... Acho que é mó... Que é cavalo... Ou... Má... Ou mó... Não sei... É algo próximo... É... Não tem nada aqui... Então... Nunca nem teve né mano... A coisa que teve ali foi o Baromon se escondendo Só pra ele ficar num canto mais escroto possível Pra... Não achar ele... Esgraçado... É... Agora eu vou tá seguindo lá pro... Pro... Pra perto do... Central Park É... Digimon tem uns insetos gigantescos né cara Eu acho isso muito maneiro Que... Pô... Em Pokémon todos os insetos são... Mó cagados Não que eles sejam uma parada forte né Que... Morreu bem fácil É... Outra coisa também que eu ia falar é que... É... Quando eu chegar no level 40 Com... O Digimon principal no caso... Com... O... Gilmon... Com... Com Amon... Com Patamon... É... Eu vou liberar... Uma Mega Evolução... Eu não lembro... Não sei qual é a do... Gilmon... E também tipo... Pode fazer... Liberar também... Chegando nessa Mega Evolução no level 99 Junto com outras evoluções no level 99 Você liberar umas paradas tipo muito mais... Cadavéricas... E... Essa é a meta... Por isso que eu tô chegando... Tozer level 99 Com Amaro... E bem... Tá faltando bem pouca coisa pra chegar com que o Gilmon level 40 Então... Vai ser legal quando chegar... É... Tô ficando cada vez mais perto da Cidade de Açúcar... Caceta mano... Para de aparecer bicho nessa merda... Só a sua árvore de bigode coisa escrota... Faltam mais... Dois levels... Pra eu chegar com... Um Wargrovemon level 99 E depois disso... Vou ficar usando... Metal Mamemon... Que já tá ali no engate... Só pra... Ih caraca... Visorão de ouro... Ah... Vou usar o Atomic Blaster mesmo... Atomic Blaster... Hot Wheels... Vai caraca... Ficou forte ele... Ficou forte ele... Defende, 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 defende... Pô... Botei o item em você cara... Como é que você me faz... Vou tentar pra onde é o Mon... Ver se vai dar certo... Porque pelo menos ela ganha uma XP... Porque ela tá uma desgraça de faca... Tadinha... Outra coisa também... Eu... Tenho que ver se eu consigo... Quando eu chegar na cidade de... Seiryu... É... Consigo... Comprar uns equipamentos melhores... Porque... Eu acredito que chegando lá... Vou tentar umas paradas mais legais... Pra eu poder usar... Prontinho... Mais uma batalha vencida... Várias batalhas vencidas aqui... Agora consegui finalmente chegar... No Central Park... Aí você pensa... Ué... Mas pra que Central Park? Você chegando no Central Park... Indo ao... Sul dele... Você vai dar de cara com uma praia... Essa praia... O que que tem essa praia? Essa praia... Tem... Mar... Tem pescador... Tem porcos... Igual toda praia... E também tem isso aqui... Que é o caminho... Pra levar pra... Phoenix Bay... No Setor Sul... E é pra lá onde eu vou estar indo... No próximo episódio... Então até o próximo episódio... É nóis!